Vó Cleide, tá olhando a janela, já é... Ah, pronto, se deixar... O dia tá lindo, né? E esse é o melhor momento pra ter uma banha de mar, é que a praia tá bem de boa. Bom dia, Mona. Tá bem tranquila. Tá bem tranquila. Não, e o mar tá calmo. Quando os recifes começam a aparecer ali, pode ter uma banha de mar. Lá, mulher. Lá, recifes, lá. Sim. Entendeu? Olha, ele fica igual velho. Braço cruzado, olhando a janela. Pior que é o café dela, de voinês. Deixar ele fica o dia todo. Por que esse sapo tá tão grande no vídeo, e aqui ele tá com o bem pequenininho? Eu não sei. Tá grande no vídeo? Oxe, no vídeo ele parece maior, assim, maior real. Quando comer outro sapo, deixar o menor. O Lucas é um suquinho verde, tapioca, o outro mamão, pra mim é um sapo menstruado. É cada um, ouviu? Eu vou dizer. Tu lembra, tu lembra ontem, amiga, que eu pedi pra sonhar, que Deus me revelasse. Quem levou esse iPhone? Flério, o que foi eu com quem? Amiga, mostrava tu, indo embora pra Fortaleza, com o iPhone na mão. Amiga, é sério. Eu tenho meu iPhone, eu só tenho um cartão pro Brasil 15. Oxi. Tá ficando louco. Thaís, eu sonhava com tu, correndo e dando. Eu não vou dizer que eu roubo as coisas. Eu não vou entender, não, viu? Thaís, você dava a dona Tânia, o celular, o iPhone. Não. Não. O telefone de manhã ouve zero zero, amigo. O telefone de manhã até a lote acende, viu? Eu tô brincando. Não vem querer me humilhar, não, viu? Agora, eu sei quem foi. Eu sei. Quem foi, amiga? Eu sei. Eu não posso falar. Não posso falar. Mas eu sei. Me conta que depois eu conto pro povo. Ai, Deus me liga, amigo. Eu não posso me contar mais nada. A última vez que eu lhe contei uma coisa que você disse que não ia desear ninguém. Você disse a Bíblia e o Instagram todo. É o meu jeitinho. Eu não confio, não. Eu não confio. Bem, savo. Tá aí, né, vó? Olhando a janelinha. Tomou café? Um. Quer um chá? Aí, dá. Não vai ficar. O pessoal comprou as fraldas, viu? Quando minha filha for dormir hoje. Viu? Vai ter as fraldas da minha filha pra minha filha dormir bem. Tá? Minha filha dormi já mais na cama. Olhando a janelinha dela. Tão bonitinha. Olha, 94 anos. Durinha, durinha. Ed. Tudo bem, querido? Cortou o cabelo de Lucas? Já. Já almoçou? Já. Quer lanchar? Quer lanchar? Tá de boa? De boa, obrigado. Vó? Já vai tomar seu chá? Café. Ah. Ciclora. Sim. Olha. Durinha, durinha, pô. Você vai tomar pouco remédio, viu? Olha. É tão bom ter vó viva. Pensa, vó. Olha. Escuta bem que só. Já viu tubarão, vó daí? Olha. Golfinho. Tem que conversar com ela pra senão a memória dela falha. Olha. Golfinho. O golfinho já viu lá no baleia. Olha, tá vendo? Sim. Baleia. Minha vó viu? Baleia. Olha, ela ri aí. Tá vendo? Baleia. Isso tem que ficar falando pra estimular a memória dela. Vou perguntar não, pra ver se ela lembra. Já viu golfinho, vó? Já. Golfinho já. Gente, vocês estavam comentando, né? Alguns, né? De vocês. O Lucas ficou muito estressado ontem, não sei o que. Digo, gente. Porque chega uma hora também. Já aconteceu com ele. Entendeu? Como já aconteceu com ele. Também foi em barco. Então gera um gatilho, sabe? A pessoa também surta. Surta. Sabe isso? E sabe o que eu tô mais gostando de filmar ultimamente pra vocês? Eu sempre filmei muito a realidade. Mas também um pouco maquiada, sabe? Então agora eu tô filmando absolutamente tudo. Vocês não querem verdade? Porque o que mais tem na internet hoje é tudo maquiado. Então assim, no boicote os influenciadores que são verdadeiros, não? Deixa. Vou mostrar as coisas acontecendo, como estão acontecendo. As reações das pessoas. Entendeu? É isso. Então, eu já achei legal. Tipo assim, ele se estressou e ficou puto. Ele brigou com a melhor amiga dele, que é a Graciela. Então eles se entendem. Entendeu? Porque a Graciela também é irritantezinha. E ele tava puto. Ele se viu ontem na situação, sabe? É isso. Cada um tem um jeito de reagir. Vai ficar pela casa. Para pra ficar mexendo nas coisas. Olha. Já tomou seu capitoprio. Olha, a vista dela embaçando. Tá vendo aí? Não enxerga nada aí. Tá vendo aí? Ela tá me vendo. Tá me vendo. Tô. Bem? Oi. Tô. 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 Ed. Olha. Como não tem mais lugar nenhum. Quer? Quer ou não quer? Eita, caralho. Não sei. Não, melhor não. Vou esperar até a próxima coleção. Que vai lançar em fevereiro. É. É. O que é isso? É. Calma, ei. Oxe, tá com a mão dura aí. Ei. Eita. Oxe. Ei, bicho. Ei. Tá com o dota que é dedo. Calma. Isso aqui é o quê? A carne do sol que a gente falou ontem. Passado. Mais rápido que ligeiro. Gente do céu. Ah, não vou fazer compras mais nunca. Eu ia perguntar, você tá gastando o quê com compras? Quase. Quase nada. Eu tava lá guardando um monte de peixe ali na geladeira. Peixe. Deixa eles mimarem, Paulo. Deixa eles mimarem. Peixe. É. Pilombeta. Um monte aí na geladeira. Eita, porque eu cheguei a enxidar quando fala pilombeta. Fala de novo. Pilombeta. Fala de novo. Muqueca. Muqueca. Ai, peraí. Toda vez que eu apertar aqui no sininho, você vai falar o nome pilombeta. 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 Toda vez que eu apertar aqui, você vai falar a palavra muqueca. Ai, eu amo muqueca. Preparado da volta? Vai. Muqueca. 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 Cadê, Dinário? Deixa eu olhar. Eita, a gente usa sempre queita, viu, querido? Um dia a dia mesmo. Jogar o tourinho do Onabete. Ah, meu filho, um dia a dia, você perdeu tudo, viu? E Paulinha? Não foi Paulinha. Foi 4 mil. Você acredita? Perderam 4 mil. Perdeu. Ah, pois eu gosto desse. Mas a mãe dela já ganhou 12 mil. É, irmão. 4 mil era de lucro. Entendeu? Sim, mas era lucro, mas era dinheiro, né, gata? Então não importa. Era dinheiro. Jogo. Jogo é jogo. Jogo é jogo. Jogo é jogo. Eu vou colocar 160. Você joga mais qual horário? Gente, é jogo, jogou. Esse horário é o horário que eu gosto mais de jogar. 100 horas por aí, eu gosto. Lembrando que não é renda extra. É fézinha. Igual você faz aí no jogo do bicho. Igual você faz na Mega Sena. Igual você faz em tudo. É jogo, tá? Mas o único nem o presta, porque é tudo jogo. Entendeu? Mas o único, que é o menos ruim, que tá aí na Rede Globo, que tá em tudo que é lugar, sabe? Eu coloquei 160. Eu já ganhei 320. Ó, eu devia parar. 320. Só mais um. Ó, entendeu? Olha, é energia. A energia dele é boa. Foi. Mas a energia ruim não vai. Olha. Cadê? Só brinque no Onabet ou Esporte da Sorte, tá? Nenhum outro. A gata já perdeu os 340 toda aí. Não, pera aí. Tem a calma. Olha. Olha. Ah, o menino me deu uma dica de mudar o valor. Mude o valor ali. Tiro 160. Tiro 160. Bote outro. Só Esporte da Sorte ou na Bete. Bote outro sim. Tiro 160. Tem não. Bote 80. Entendeu? Para de se amostrar. Vá. Só Esporte. Gente, esse tourinho aqui é o que mais tá pagando, tá? E lembrando que apenas o único Esporte da Sorte. Você vai na fé. Dá pra buscar a... Não, esse tourinho é muito bom. Eu já ganhei um mega ganho nele muito bom, meu amor. Sim, mas... Olha, olha, olha. Eita, cara! Olha, olha. Olha. 480. Eu coloquei 80. Eu diminuí pra 80 reais. Sim, gata. Mas perdeu aqui, ó. Você entende? Não, mas aqui são as rodadas que você vai jogando que você vai perdendo. Sim, perdendo dinheiro. Aí você vai tentar recuperar lá no jogo. Mas não podia ter... Mas é isso que eu tô dizendo. Não podia ter parado o jogo de primeiro que eu tinha 380 reais. Poderia ter parado. Mas agora aqui eu posso... Eu posso parar porque eu coloquei 80. Sim. Eu diminuí pra 80 e ganhei 400 a mais. Sim. Então, tá vendo? Foi a dica que eu dei. Tá vendo? Uma dica que eu dou, gente. É sempre mude o valor. Perdeu em uma, bota em outro valor. Entendeu? E, ó. Brinca de um real, gente. Tem de um real. Sabe? Não precisa botar dinheiro ou não. Não vai botar o dinheiro da sua feira, das suas coisas. Você vai ficar lascado. Mas esse aqui ainda é o único que a gente brinca. Tá? Que é o Esporte da Sorte ou o Onabete. Nenhum que você vê com minha cara sendo patrocinado. É... Não entre. Influenciadores divulgarem, mas isso aqui existe desde que o mundo é mundo, tá? Então, assim. Mas o único, Esporte ou o Onabete. Olha, bicho. Olha, 480. Se você tivesse ganhado naquela hora, você teria ganhado 380. É a hora de parar. Tenta só uma vezinha a mais, né? Agora, por quê? Porque eu tenho dinheiro a mais sobrando. Dinheiro sobrando. Aí, quando você não tem dinheiro sobrando, você para. Pra não perder tudo de vez. Você não tem dinheiro sobrando nem de horas. Exatamente. Foi o que eu falei. Eu não parei. Deixa aí uma. Deixa aí uma. Uma só. Deixa aí uma. Ó. Ó, isso é o quê? Isso é o quê? Ó, juntou um monte... Ó. Calma. Tô perdendo aqui, tá, gente? Não tô ganhando, não. Tô perdendo aqui embaixo. Tá vendo aí? É, cada rota daqui... Pera aí, mas também se eu ganho... Ó. Ó. Ó, 360. 360. Tá, voltei pros 4 mil, ó. Pera aí. Deixa eu ver se eu pego o super ganho pra mostrar pra vocês. Pera aí. Só uma... Ó, 80. Tá, então eu tô pau a pau ali. Do mesmo jeito que eu tô ganhando. Eu tô ganhando, perdendo. Ó, 240. Ó, aqui. Tá vendo? Aqui aumentou, ó. Entendeu? Pera aí. Calma. Ó, 24. Foi pouco. Ó, voltei pros 4 mil ali, ó. Pera aí. Vou pegar esse filho do cara. Eu nunca peguei na vida. Olha! 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 480. Voltei. Ó, tá vendo? Recuperei o que eu... Não, que você tava... Pera aí. Mas já ganhei mais do que eu perdi aqui. Aí, fala, fala e continuou, ó. Sim. Sim, amigo. Porque eu tenho, entendeu? Mas a pessoa que... Mas é isso. Eu sempre digo às pessoas que eles não vão deixar de jogar. Cada um bota um realzinho e brinca de vida. Não precisa botar sozinho. Não chama... Tá bebendo e chama a galera pra brincar. Ó, olhe. Olhe! 24. Pera aí. Entendeu? Mas é jogo. Você não é idiota. Se você não tem no jogo. Se você não tem cabeça, não entre. Entendeu? Ó. E eu vou... E daqui a pouco eu vou colocar... Ó, tô perdendo, bicha. Se eu... Agora eu vou pegar o... Agora eu vou pegar o... Não, mas agora não é de tribular o valor, não. Porque eu perdi muito. Ó. Calma. Vai ser tudo ou nada também. Se pegar o super ganho aí, vai ser babado. Vai ser tudo ou nada. Ó. Ó. Vai ser tudo ou nada. Ó, não. Calma. Pera aí. Vai ser tudo ou nada também. Nunca joguei assim. Ó. E aí? 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 Eu nunca tinha pegado. Tava mostrando pra vocês. Ó. Nunca. Quatro mil reais. Quatro mil reais. Ó. Quanto menos espera. Ó. Cadê? Ó. Voltou pra... Tá bem, dói? Passou. Pronto. Não, mas ok. Mas eu paro. Entendeu? Porque eu... Recuperei pelo menos... Cara... Eu nunca tinha pego. Nunca. Eu não jogo, na verdade. Só mostro as pessoas jogando. Mas é isso. Não se empolgue. Que é jogo. Mas se for jogar, joga apenas no Sport da Sorte ou na Unabete. Tá? Essa peste viciando. Eu me livre. Olha que eu não botei nenhuma musiquinha. Ó. Outra coisa. Que essa viciada aqui disse. Que é o quê? Diga. Que a Unabete é a única plataforma que paga super rápido. As outras plataformas demoram. É. Cai cinco minutos lá na sua conta. É. Mas ó. Eles estão... Quem se cadastrar agora vai ter um sorteio. Tá? De vinte pessoas que vai ganhar mil reais pra poder brincar. Tá? Fechou? Ok. Se você não tiver cabecinha. É igual cachaça. Não beba o primeiro copo. Tá? Se for brincar, chama os amigos. Cada um bota um real e brinca. Não vai só... Faz isso de uma diversão. Se você... Não existe renda extra. Tá? É jogou. Jogou. Porque eu sei. Se eu não divulgar um. Você vai entrar no dos outros. Que vão ficar mentindo pra vocês. Pelo menos tá aí um. Que eu sei que paga as pessoas. Tá? Pelo menos é legalizado esse. Clica aqui. É. E participa do sorteio. Só se cadastra. Tá? Que eles vão te sortear. Bebinho pros alunos. Preto. Todo parabéns. Não tô deixando mais o banheiro molhado. Não tô colocando toalha em cima da pia. Não tô deixando o roupa em cima. A primeira coisa que eu tô saindo é lembrar. Se tem alguma bagunça pra me limpar. E aí? Foi a melhor coisa. Foi importante pra você então? Muito. Porque. Um quarto organizado. E significa que a sua vida tá bagunçada. E nada pode tá fora do lugar. Nada faltando. E nada quebrado. Então. E por que o quarto tá assim arrumadinho? Quem fez que arrumou? Você. Então. Tá vendo? Cada um fez sua parte. Mas você arrumiu pra ele? Então. Eu vi quando eu cheguei. Pois é. Tá vendo como foi importante? Cara. Foi extremamente importante. Na hora você... Só não gostei como me chamando de porquê da volta atlântica. E nem me chamando de nojento, rabugente. Essas coisas não. Mas se eu precisava me organizar, eu precisava. Porquê da volta atlântica? Eu fui fofinho. Ah. Quer ver os outros. Aí você vai pra São Paulo, já deu? Não. Eu volto. Eu só vou pra São Paulo na... Domingo, na segunda. O pó de volta atiça. O pó de quietos, gente. É assim. Você me tá se achando esse Bob Esponja. E a minha mala, viu? Poxa, você não me acha que é a minha? Eu não. Olha que orgulho. Eita. Tá vendo aí? Parabéns. É, o homem tava muito aglucido. Parabéns. Olha que leveza, pô. De vida. Primeira coisa que eu faço agora, Pedro. Só falta tirar essas toalhas daí. Duas bruxas. Não, mano. Eu coloquei não. Aqui é de rosto. Não, Pedro. É toalhinha de rosto. Tá. Essas daí tem que ficar no banheiro. Pronto, é pequenininha. De rosto. Essa não foi eu, não. Quem tava tomando banho agora, Lucas? A minha tá aqui, cabeça de chibata. Cabeça de chibata é você. Toda hora esse fuleiro me chamando de cabeça de chibata. Oxi. Ó. Vou viajar. Tudo limpinho aqui, ó. Vem, vem. Sim, tô olhando aqui. Muito bem. Não fez mais que sua brilhação. Vou ali e volto já. Vou comprar nada com já. Vou ali e volto cedo. Vou comprar ali e volto a cedo. Eita, filho de rapa. Outra coisa que eu não quero. Você usando minha bolsinha predileta. Ó, você já deixou aqui e tirou do lugar que é. Eita. Menino, você é um menininho mesquinho. Eu não... Você é mesquinho. Lucas, se tem uma coisa que eu não sou... Você ama usar minhas coisas. Se tem uma coisa que eu não sou, é mesquinho. Pelo contrário. Olha, que lindo. Tem algumas coisinhas que eu gosto. Ah, não, 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 não. Você tava saturando a bolsa já. Leva as coisas de ano e ano, pô. Não, 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 não. Cada um com suas coisas, pô. Você não tem várias coisas? Cada um com suas coisas, ó. Ó, tem um... Graças a Deus, temos. Vamos imaginar as minhas coisas? Gente, ele é mesquinho. Eu não brigo com... Eu brigo com alguma coisa que eu sei usar? Com uma joia minha que você vai pra academia. Com uma joia minha. Você deixou a calça branca pra mim usar? Aquela que eu gosto? Qual? Tu leva a minha? A de nalho? Ah, vou tirar da bolsa agora. A coisa que eu sou a minha. Ei, eu vou tirar da bolsa agora. A unha. Não, Lucas, essa calça eu tô usando muito. Não faço isso não comigo, não. Vá, abre aí, vá. Tá não, pô. Relaxa, só. Cadê me mostra? Tá lá no guarda-roupa. Me mostra. Vai lá, vem. Me mostra. Vai lá, vem. Não, me mostra. Tá, tá lá, eu acho. E é, né? Você vai usar mais nunca nada meu? Oxe, você usou o meu, safado. Quer que eu use os seus? Gente, essa calça branca é minha porque ele brilhou o dono. Dá indo. Esse sapato que você tá no pé é meu. É, meu amor. Que o Luiz me deu. Ei, o Luiz me deu esse sapato velho. Olha como ele tá rasgado. Ele tá velho. Quem é o Casal, Alberto? Luiz que me deu esse sapato. Me gome, meu. Me gome. Volte só, meu amor. Vá, você tá deixando a calça branca mesmo? Como é? Repita. Repita, me dá uma munhecada, vá. Moleque reclama, moleque abusada. Mulher é o caceta. Mulher é o caceta. Vai, me mostra. Vai, me mostra. Ai, eu tô me vacilando a bunda, Marcelo. Ah, tô manseu. Ai, eu tô me vacilando a bunda. Ah, toma outras coisas. Chega, fica feliz quando vai valdear aí. Ah, bicho já era. Preto, eu tô indo pro evento de uma das nossas melhores amigas. Sua melhor amiga, eu não suporto. E ela esteve comigo num momento muito... Ah, todo mundo teve num momento... Ai, que chatice. Quem teve num momento... Quem teve num momento que você mais precisou foi eu. Isso eu não preciso nem falar. Então pronto. Tá do TPM? Tome um remedinho pra TPM. Tá misturado, é? Ah! E o Paulo não vai não? Mona! Quem é, Mona? Ô, Mona! O barro não vai acontecer. Cês tão fazendo... Cês tão tentando fazer o barro acontecer. Eu me engordando o Paulo. Não vai acontecer, Simona. Mona! Ah! Não vai acontecer. Entra na minha casa... Cadê a calça branca? Entra na minha vida... Aqui a calça. Lucas! Mostra ela aí. Ah, aqui. Não, nessa não. É aquela... Ah, tô na lavanderia. É o que eu mandei. Esse boneco gigante vai ficar aqui? Não, eu vou botar ele na barra. Ou no quarto de óculos. Quer botar no quarto de óculos ali? Não, deixa ele na barra. Ele vai combinar lá. Não, meu acessório... Ei! Não, 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 não. Meus band-aides. Não, meus band-aides. Vou botar no imbigo. Eu tenho aqui, ó. É chacalhaçado. Tem coisa de band-aides no imbigo, sabia? Para, Preto. Cada um com a sua parada. Cadê? Ei, cadê meu modelo? Bota aqui. Ah, tá aqui. Ok. Ei, eu dou a aliança, viu? Voltei a usar a aliança. Coloquei a aliança para viajar, senão o povo fica falando. Botou para viajar. Para viajar, nada. E é tão linda essa joia, ó. Cadê a sua? Olha, olha o diamante. Chega em candeia. Olha para isso, ó. Tá vendo o que? É um diamante de verdade, gente? É isso aqui, ó. Eu vou levar para o diamante. Chega em candeia. Chique. Ah, e não é porque é casado, não. É porque é casado, mas... O povo pergunta muito porque a gente não usa aliança, mas eu falo que... Isso não se não me dê respeito, não. E o Brasil não sabe quem tem casado? Por que você bota aliança para casado? Eu gosto de usar quando eu saio. Porque essas alianças aqui, ó. Elas são... Elas... Eu não quero perder elas. Entendeu? Mas é uma joia, cara. Eu não vou ficar toda hora com uma joia na mão. Como você tem aliança, o que mais vai ter é as gaias. Calma que aliança. Esse nome é o meu de respeito. Você tá tão pra frente, não é, menino? Uau. Olha. Mona. Vamos. Você não vai fazer o barra acontecer, você e Paulo, com esse Mona. Mona. Não vai fazer. Bora, Mona Velha. Acho que vai vocês. Ei, Mona Velha é um cacete. Me respeite. Mona Velha é um cacete. Daí você é novo. Venha, me envelhecei. Olha a Mona, velha. Ah, essa sim. Vamos, Mona. Ah. A Mona, vai misturada, Mona. TPM. Ó, vocês não vão fazer esse Mona acontecer, vocês sabem, né? Esse barro vai acontecer. Vai não. Vamos, Mona. Veneno. Você dá um pau com o seu baixinho, você sabe como eu sou. Tá. Ai, eu não tô com o rabo, tô com o rabo. Tô com os três, que ia sem cagar, achando. E eu preciso saber dessa informação? Ah. Ah, tem, tem a sem cagar. E eu fazer o quê? Desentupir, é? É porque o meu banheiro, ele só conseguiu cagar no meu banheiro. Ah, pronto. Mas ainda bem que vai baixar na sua casa. Eu imagino... Oi, oi. Não, eu vi não. Perdeu o que o celular, foi... Ih, quem, quem? Só que faltava. Isso é o quê? Só longuinho. Achei no celular, pedi. Dava três, pulo três vidros e perguntei ao vivo. Tchau, Mona. Ah? Vamos, Mona. Vamos, Mona. Corre, Mona. Corre, Mona. Olha a felicidade que vão ficar longe de mim, tá vendo? É isso mesmo. Quando... Olha, bicho, quando eu for morar fora do Brasil, quando eu for morar fora do Brasil, você vai pirar, bicho. Você tá bem vítima, né? Você vai pirar. Eu tava presidindo aqui, eu tô tristinho. Olha. Tchau. Não, eu sou louco porque é no mundo de nossa família. Ah. É importante presidiar os amigos. Vai lá, Mona. Tô brincando, boa festa, gente. Dá um beijo de elas por mim, viu? Tchau. Ai, já deu, já deu. Mona, vem. Não, não, não. Preitou. Já deu. Olha, gente, eu não quero beijar, não, tá vendo? Tomando. Mona. Tchau.